E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a Fazendinha Chapéu do Gato! E hoje nós estamos com os melhores touros de rodeio aqui meus amigos, porque hoje, domingo, é dia de rodeio aqui no canal. E quem vai estar participando, como sempre, são vocês! Mas antes, já aproveita para estar se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo. E não esquece de estar deixando aquele super like e vem se divertir com a gente! E a nossa primeira participante já está preparada aqui meus amigos! Vinda direto de Caçador, Santa Catarina, Camille, a menina que vai estar pulando no touro Black Harry Potter! Então, não saia do vídeo, acompanhe nós até o final, porque esse rodeio está muito legal meus amigos! E daqui a pouquinho, a gente vai estar mandando aquele forte abraço! Olha só a gurizada ali meus amigos, tudo torcendo pela Camille! Então, está preparada a guria? Vamos até o Fred aqui, que está com a corda da porteira! Quando o Fred puxar a cordinha ali meus amigos, o touro já vai começar a pular! Então, vamos acompanhar nós amigão! Não pode puxar Fred! E olha só meus amigos, a porteira foi aberta e o touro já saiu! Mas, que maravilha, que segura a guria para não cair! Aguenta os oito segundos em cima desse touro! Olha só pessoal, mas que maravilha! A nossa amiguinha é muito boa de rodeio! E ela não cai pessoal, e ela não cai, e ela está se segurando firme! E o touro pula de um lado e para o outro, e não tem jeito de derrubar ela meus amigos! E os oito segundos já estão garantidos! Agora é só você cuidar para não cair! E a Camille se segura firme meus amiguinhos! E ela se segura firme, e o touro não para de pular! Mas, que barbaridade! O touro acabou jogando ela lá na cerca, mas não foi nada! Até levanta a guria! Está bem? Ela está bem meus amigos! Vamos levantar a nossa amiguinha aqui, que a gente vai deixar ela de pé! Olha só meus amigos! E ela conseguiu garantir os oito segundos! Está de parabéns Camille! Espero que você tenha gostado desse rodeio! Então vamos tirar a cinta do touro ali, que ele está bravo pessoal! Porque a Camille participou no touro Black Harry Ford! Então o Paulinho vai tirar a cinta dele ali meus amigos! E já vamos aproveitar para estar tocando ele ali para o cercadinho! Era touro! Era touro! Era touro! Era! Era! Era touro! Muito bem meus amigos! Como vocês podem ver, a gente deixou o touro aqui no cercado! E a gente vai fechar a porteira aqui ó! E o nosso amigo, o seu Lobato! Seu Lobato meus amigos! O seu Lobato vai estar tocando os touros lá para frente! Ele vai estar ajudando nós aqui meus amigos! Era touro! Era touro! Era touro! Era touro! É do nosso touro! O gladiador! Esse aqui mesmo meus amigos! Com as aspas grandes! É o gladiador! E quem será que vai estar pulando nele? Esse touro é muito bom de rodeio meus amigos! Então, não sai do vídeo! Acompanhe nós até o final! E a vez agora é da nossa amiga, vinda direto de São José dos Pinhais, Paraná! A nossa amiguinha Ana Clara! E ela está de novo aqui meus amigos! Participando com nós! Ela é muito boa de rodeio pessoal! E o nosso amigo Fred já puxou a porteira e não deu tempo para ela! E ela já está pulando aqui em cima do touro! Te cuida a guria para não cair! E olha só meus amigos! E ela se segura firme! A Aninha é muito boa aqui no rodeio meus amigos! E ela não cai pessoal! E os 8 segundos já estão garantidos também! Mas que maravilha! Como pula esse touro pessoal! Te segura a guria para não cair! E olha só meus amigos! E não é bem assim para esse touro derrubar a nossa amiguinha! Vá! Que barbaridade! Foi só para lá pessoal! Te acalma Toro velho! Vamos estar levantando a nossa amiguinha Aninha! Opa! Te levanta Ana! Que coisa séria! Está bem guria? Está bem! Então vamos deixar a nossa amiguinha aqui! Porque a gente tem que correr ali no touro meus amigos! O touro ainda está com a cinta aqui ó! E ele está bravo! Tira a cinta dele aí Paulinho! Paulinho está tirando a cinta do touro ali ó! E a gente vai estar tocando ele também! Lá para o cercadinho! Era Toro! Era! Era Toro! Oh! Oh! Era Toro! Era Toro! Muito bem Ana Clara! Você está de parabéns! Garantiu os oito segundos também! E olha só o touro meus amigos! Estão todos aqui esperando o seu Lobato estar tocando eles! Lá para o Brete! Lá onde que a gente vai estar soltando os peões lá meus amigos! Era Toro! E esse touro aqui é o último meus amigos! É o touro bravo! E ali está o touro cimental! E agora pessoal! Vamos aproveitar para estar mandando aquele forte abraço! E o forte abraço de hoje vai para quem seu Juca? E o forte abraço de hoje vai para nosso amiguinho! José Pedro! De Cama do Caia! Minas Gerais! Mais um abração para o Alisson Silva! De Cândido Mota! São Paulo! Mais um abração para nosso amiguinho Mariano Freitas! Mais um abraço para nosso amigão Luiz Eduardo Souza! Mais um abração para nosso amiguinho Pietro! Mais um abraço para nosso amigão Kevin Lima! Um forte abraço e obrigado pelo carinho pessoal! E agora vamos acompanhar nossa amiguinha Julia Barreto! Está preparada guria? Então te prepara! Porque o nosso amigo Fred já vai abrir a porteira! E a porteira foi aberta! E ela já começa a pular meus amigos! E esse touro pula para o lado e para o outro! Te cuida com a porteira! Mas que barbaridade! E ela se segura firme com as pernas meus amigos! Para não cair! E olha só meus amigos! Mas que beleza! E a Julia é a terceira menina que está participando do rodeio de hoje meus amigos! E elas se saíram muito bem! E a Julia também! A Julia conseguiu se segurar nos 8 segundos aqui meus amigos! Se segura para não cair no chão agora guria! E olha só meus amigos! Que rodeio bem legal! Mas que barbaridade! A Julia Barreto segurou o filme mas acabou caindo no final! Mas está de parabéns guria! Garante os 8 segundos! Vamos tirar a cinta desse touro aqui para estar tocando ele lá para o cercado também! Era touro! Oh! 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 Era touro! Era touro! Era! Era touro! Muito bem Paulinho! Pode deixar o tourinho aí! E a gente vai estar tocando o próximo touro! Era! Era! E o seu loba está ajudando nós aqui pessoal! Era touro! E a vez é do touro cimental meus amigos! Esse touro é grandão! E quem será que vai estar participando? Agora a vez é dos meninos! E o touro cimental já está aqui no brete meus amigos! Só esperando o peão montar em cima! E o peão já está se preparando! E o nosso participante da vez agora é nosso amiguinho! Vindo direto de Itaú! Rio Grande do Norte! E o grande do Norte! Gabrielzinho! Te segura firme guri! E olha só meus amigos! O Gabrielzinho falou que vai segurar firme! Vai garantir os oito segundos! E a porteira já foi aberta! E ele já está pulando aqui! Mas que maravilha! Te segura Gabrielzinho! E o touro pula alto meus amigos! Pula bem alto! E o Gabrielzinho está se segurando firme! E os oito segundos o Gabrielzinho já garantiu! Mas que maravilha! O Gabrielzinho está de parabéns meus amigos! E o touro não para pessoal! E o touro não para! Te segura Gabrielzinho para não cair na areia! E olha só pessoal! E ele não cai! E o Gabrielzinho é muito bom mesmo! Mas que barbaridade! O touro acabou jogando o Gabrielzinho ali para o outro lado! Cadê o Gabrielzinho? Aonde que ele está meus amiguinhos? Ali está ele! Caiu em cima da graminha! Muito bem Gabriel! Você está de parabéns! Garantiu os oito segundos o guri! Mas que maravilha! Vamos todo mundo aplaudir para o Gabrielzinho meus amigos! E dar os parabéns para ele! E agora o nosso amigo Lobato vai estar tocando o último touro meus amigos! E é o touro bravo! Quem será que vai estar pulando nele agora? Era touro! Era! Era touro! Era touro! Esse touro é muito bravo pessoal! E o touro já está entrando ali no brete! Fecha essa porteira Paulinho! Vamos fechar essa porteira antes que o touro fuja! Mas que barbaridade! E o outro touro está aqui ainda meus amigos! Vamos tirar a cinta dele e vamos tocar para lá! Era touro! Era touro! Era! Era! Era touro! Era touro! Muito bem Paulinho! E lembrando meus amigos! A gente vai estar fazendo um sorteio dessa linda fazendinha lá no Instagram! Então não perca tempo! Já corre lá! Já segue nós! E já segue as regras lá do sorteio meus amigos! Para não estar perdendo! Então tá meus amigos! Agora a gente vai seguir aqui com o nosso novo participante! E a vez é dele! Eduardo Henrique! Eduardo Henrique vai estar pulando no touro bravo meus amigos! Mas que barbaridade! Te segura guri! O Fred já vai se preparar para estar puxando a corda! Muito bem Fred! Pode abrir a porteira! E o Fred já abriu a porteira! E o touro está solto meus amigos! E olha só! Mas que barbaridade! Te segura Eduardo! E o Eduardo se segura firme com as pernas meus amigos! E ele se segura firme para não cair! E olha só meus amigos! E ele é muito bom! Os 8 segundos já estão garantidos! Te segura para não cair no chão agora guri! Mas que barbaridade! E olha só como pula esse touro meus amigos! E esse touro é bravo demais! E olha só o que o touro faz no chão! Te segura guri! Te cuida rapaz! Olha só meus amigos! Mas que barbaridade! Acabou jogando o novo amigo Eduardo Henrique ali na cerca! E o touro ficou bravo e acabou derrubando a cerca ali! Mas que barbaridade! Tira essa cinta desse touro rápido Paulinho! E olha só meus amigos! Agora a gente acabou de tirar a cinta do touro aqui ó! E olha o estrago que ele fez aqui pessoal! Mas que barbaridade! Já aproveita para estar deixando aquele like se você está gostando do vídeo! E olha lá onde foi parar o nosso amigo Che! Vamos levantar ele aqui! Telefante Eduardo! O nosso amiguinho está bem! E garantir os oito segundos também! Então tá pessoal! Obrigado por ter nos acompanhado! Até o final! A gente agradece de coração! Fiquem com Deus! E a gente se vê na próxima! Tchau! Tchau!